Tirei uma nude pra te mandar Você esnobou e nem quis olhar Eu já fiquei bolada, nem deu atenção Amor, você partiu meu coração E aquela tatu com seu nome vou ter que apagar Frases de amor eu não vou mais mandar Eu já falei que é pra não me ligar E galhas de amor eu não vou maturar Agora chora, não quero nem saber A minha nude danadinha você não vai ter Agora chora, não quero nem saber A minha nude danadinha você não vai ter Tirei uma nude pra te mandar Você esnobou e nem quis olhar Eu já fiquei bolada, nem deu atenção Amor, você partiu meu coração E aquela tatu com seu nome vou ter que apagar Frases de amor eu não vou mais mandar Eu já falei que é pra não me ligar E galhas de amor eu não vou maturar Agora chora, não quero nem saber A minha nude danadinha você não vai ter Agora chora, não quero nem saber A minha nude danadinha você não vai ter Pode implorar que não vai Pode implorar que não vai Pode implorar que não vai Tirei uma nude pra te mandar Mas dessa vez eu vou deletar Não quero mais ficar, assim não dá não Amor, você partiu meu coração